Ok como eu quero dizer eu quero dizer que eu estou dizendo eu estou muito orgulhoso porque você está aqui no meu time eu estou muito orgulhosa eu estou com a distância eu sou uma espécie eu estou com uma espécie de Matarajas é um que eu estou a mudar então eu perdi Hey guys, welcome to my channel My name is Beverly If you're new here, please click on the subscribe button down below And if you're a regular Day one Supporter Yen and logo Nila guys, that's why But yeah, thank you so much For your support Please stay tuned guys See on, see how dang I told y'all I'm in my traveling What? I said I'm in my traveling Era Something like that on my last video But yeah I'm a celebrity I'm a celebrity And I'm in a few I'm a celebrity I'm a celebrity I'm a celebrity You're a celebrity I'm a celebrity How are you? I'm a celebrity I'm a celebrity I'm a celebrity I'm a celebrity O que é que é isso? eu me sinto queita o cara como eu faço essaά e eu não sei o que eu acredito você está vendo que eu realmente aqui no choro tudo está acontecendo oh monstro estamos falando não for nada mesmo М Instrumental O que é isso? Então, agora... Eu vou fazer isso. Estamos tentando de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. De qualquer forma, paz. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por favor, não funcionava. Vamos aqui ela. Vou pegar ela, aỏi, o que ela É para nós. Cookies! Ah, vocês são tão cheias! Ah, vocês são tão cheias! Música 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 O que é isso? O que é isso? . . . Tchau! Cheesy man, olha lá! Guys, come please! The solo... The famous wine rack. Some chanelta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não. Você não vai pegar! Você não vai pegar isso? Você não vai pegar isso? Um pouco mais. Um pouco mais. E algo mais suiço Maravilha Muitos Meus Muitos Muitos Agora Esta é minha Exatamente Tipo de garoto Tipo de garoto Isso é lindo Suspecie S兄, eu gostei Os para a hora que você comece Eu gosto de tomar minhas peças Eu quero esse tipo kita esperou eu sei eu sei eu sei Eu estou com a sombra morrer Eu estou com o chico Não chico, galera Eu estou com medo E o movie está gostando Eu estou com medo Ok Como você está compartilhando Olha que é isso É pizza Você está me lembrando Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto